Bom dia, amigos do Dimensão News. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui já passa, a partir de amanhã, para os próximos dias, o Comando Geral do Corpo de Bombeiros Guarda-Vidas aqui de Trabandaí. Nós teremos aqui a parte burocrática do comando. Nós teremos também aqui um local também de informação. Esse novo prédio, os bombeiros, que já foi dado início à construção já no início do ano, agora está pronto. A partir de amanhã, portanto, já teremos um movimento aqui nesse prédio. No prédio antigo do Corpo de Bombeiros em Trabandaí, que todos conhecem, na Avenida Fernandes Bastos, passa as guardações de resgate, combate ao fogo e acidentes. Lá ficando as guardações para o pronto atendimento 24 horas. Aqui, o comando, que também durante todo o verão vai ter plantão, vai trabalhar também normalmente à beira-mar. Esse prédio, novo, zerado, vai ser entregue a partir de amanhã para a corporação. Temos vários grupos de guardas-vidas que já começam a operar dia 21, agora de dezembro, já em todas as guaritas e todas as cidades do litoral. Prédio muito bonito, onde os funcionários do Estado, o Corpo de Bombeiros. Já quase em frente aqui, nós já teremos também o posto avançado da Guarda Municipal, que do outro lado da rua, os senhores podem ver aquele prédio azul, telhadinho branco. De guardas municipais, 24 horas, já para dar mais segurança a essa orla aqui no mar, a beira-mar em Tramandaí. Por falar a beira-mar em Tramandaí, nosso calçadão, a beira-mar em Tramandaí, já deverá ser entregue os 1.400 metros, já em seguida. Falando a Guarda Municipal, está aí, a dupla, que além de patrulhar aqui a beira-mar, também fica por aqui. E esse, então, portanto, é as dependências que vocês podem ver. Lá em cima nós temos uma área, mais um departamento aqui embaixo. Na realidade, esse... Bom dia, primeiramente, ao pessoal que nos assiste. Esse local aqui vai ser até para o PPCI, das empresas que precisam ser feitas, vai ser todo deslocado para cá. Aqui ficará mais o sistema burocrático, e aí desafogando um pouco o corpo de bombeiro. E lá vai ficar automaticamente só as viaturas, o pronto atendimento. Toda a parte de burocracia, os papéis, como vocês falam, passa por aqui. Aqui teremos um horário também de atendimento, que nós colocaremos também na rede. A partir de amanhã, já na inauguração, o Dimensão News estará presente. Para levar até você as informações, os fatos, as reportagens do dia a dia. Está chegando o verão, e com o verão, um calor muito grande. Temperatura hoje, início de semana, segunda-feira. Aqui em Tramandaí, um sol torrencial. Muito forte. Está ficando forte, né, Buen? O sol, às oito horas, já está queimando aqui. Hoje estava difícil, até mesmo para pedalar estava meio ruim aqui. Hoje estava muito quente, Tramandaí, está muito quente hoje, no dia de hoje. Tu imagina as cidades como Novo Hamburgo, Gravataí, né? Que são cidades também que são quentes, muito quentes. São Leopoldo ali. O pessoal deve estar querendo vir para Tramandaí hoje já, né? Realmente, olha, começamos uma semana ontem, já estava subindo temperatura no domingo. Nós tivemos aqui o lançamento do evento Mar Ondas de Luz, que foi o Natal, que o Papai Noel não saiu, no Cheguri, na praça. Muita gente super lotou, os veranistas. E ontem já começou, estava uma noite amena, boa. Mas ontem já amanheceu com aquele calor que está hoje. A Ângela, mandando um bom dia para a nossa equipe aí, um bom dia para Tramandaí. Bom dia, Ângela. A Josiane Ferreira também, dizendo que está um lindo dia. Da onde tu é, Josiane? Onde é que está fazendo aí? Como nós aqui, aqui está quente. Imagina, a praia está muito quente. Imagina a cidade aí que eu falei há pouco agora, como deve estar. Porque são um forno, né? Por exemplo, no Vambúrguer é um buraco, né? Tu está lá dentro da cidade e o calor pegando. Tu não tem muito o que fazer. A verdade também, Porto Alegre. Porto Alegre é uma ilha de concreto. Ok, então para vocês aí uma temperatura boa na praia. A gente já vai mostrar o mar ali no próximo boletim, daqui a poucos minutos. Fica aí, aguarda a gente, que nós vamos dar uma passadinha para o outro lado para poder dar uma olhada. Então, portanto, aqui em frente ao prédio do Corte Bombeiro, vamos aguardar uma inauguração para que a gente também se faça presente para trazer mais uma novidade à beira.